Ai os gatos, tão lindos e misteriosos, quase sempre cheios de opiniões, você acha que conhece muito sobre eles? Acredita-se que um a cada três donos desses filinos acha que o bichano consegue ler a sua mente e interpretar suas emoções, e realmente é possível que eles sejam capazes disso. A relação humana com os gatos é milenar, o gato doméstico mais antigo foi encontrado numa sepultura no Chipre com mais de 9 mil anos. E no antigo Egito, quando um gato morria, a família rapava as sobrancelhas para expressar o luto. A paixão por gatos é chamada de ailurofilia. Esse sentimento ultrapassou os tempos, tanto que alguns donos decidiram deixar heranças milionárias para seus gatos. Esse é o caso do Black. Segundo o Guinness Book, ele foi considerado na época o gato mais rico do mundo e herdou uma propriedade no valor de 13 milhões de dólares do seu dono que faleceu em 1988. Acheu curioso? Agora dá só uma olhada nessa lista que eu separei para você. Eu sou a Thalita Flores e conheço agora os 7 fatos incríveis que você não sabia sobre os gatos. Número 1. Gatos gigantes. Menicum. Essa é a maior raça de gatos domésticos. Eles podem pesar cerca de 12 quilos e medir 1 metro e 20 centímetros. E apesar da aparência de gatos selvagens, são super dóceis. Originário do estado de Maine, o gato gigante Menicum é a raça mais antiga dos Estados Unidos. Pela internet circulam diversas fotos desses gigantes e de seus donos. Parece Photoshop, mas eles são muito grandes. Número 2. Super anatomia. Você sabia que um gato tem em média 240 ossos no corpo, enquanto humanos apenas 206? Outra curiosidade. Esses bichandos possuem 32 músculos para controlar suas orelhas. E elas podem girar quase 180 graus. E sobre o narizinho deles, quase sempre gelados, possuem padrão único. Como uma impressão digital de um humano. Número 3. Reprodução. Olha só, em apenas 7 anos, um par de gatos e suas crias podem dar origem a mais de 420 mil gatinhos. Essa é uma curiosidade que deixa claro o porquê se deve castrar seu bichinho, né? Sem falar que é muito saudável para eles também. Número 4. Sintonia com os humanos. Acho que isso você nunca reparou, mas os gatos quase nunca miam um para o outro. Apenas para os humanos. Os pesquisadores acreditam que eles tenham adquirido essa habilidade de comunicação especial devido ao seu contato milenar com os humanos. Eles miam para pedir carinho, comida e chamar atenção. Número 5. A visão. Para os gatos é tudo gigante. Esse é um dos motivos por que os felinos adoram subir em tudo para ficar numa perspectiva mais semelhante com a do dono. Eles possuem uma visão de 200 graus, mas em compensação não conseguem ver a menos de 20 centímetros de distância. Ao contrário da visão do homem, a visão dos gatos funciona como uma lente de uma máquina fotográfica. Eles conseguem focar em objetos pequenos à distância, dando uma espécie de zoom e aproximando os alvos. Número 6. Mudando de cor. Essa é uma característica muito interessante dos gatos siameses. Na década de 30, cientistas biólogos russos descobriram que a cor dos gatos dessa espécie mudava dependendo da sua temperatura corporal. Isso acontece porque os siameses têm os genes do albinismo, que são ativados apenas quando a temperatura corporal estiver acima de 36,6 graus. Se esses gatinhos estivessem no local mais quente, ficarão com uma cor bem mais clara. Número 7. Gatos humanos. O último item da nossa lista talvez explique por que os gatos são tão místicos. A estudiosa do assunto, Cristina Cairo, explica em seu livro O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, que os gatos possuem várias funções em nossas vidas. Eles nos protegem do invisível, enquanto o cachorro nos protege do visível. Segundo ela, isso acontece porque os felinos possuem uma glândula pineal, que nós humanos também possuímos. Assim, essa característica seria uma prova a mais da ligação entre homem e gatos. Além disso, explica também o contato deles com o mundo espiritual. Se isso é verdade ou não, ainda não é possível ter certeza. Mas o fato é que a própria ciência afirma que o cérebro dos gatos é biologicamente mais parecido com o nosso do que o cérebro de um cachorro, por exemplo. E isso dá a eles a capacidade de expressar emoções mais próximas das nossas e até na maioria das vezes repetir o comportamento da gente. Tal gato, tal dono. E se você não tem um gatinho, eu aposto que vai pensar na ideia, né? Até o próximo vídeo. Tchau!